Eu não vou beber caçaça, porque não, eu vou morrer. É? Eu tenho um chão. É. E a tia Netinha? Não bebe caçaça. Não bebe? Não pode beber caçaça, porque criança não bebe caçaça. Só mãe. Tia, a tia Netinha é bem pequenininha e não pode beber caçaça. Ela é pequenininha. Quem? Eu. A tia Netinha, né? É pequenininha, não pode beber caçaça. Ela não veio, ela não veio pra cá, por quê? Por quê? Por que ela não veio? Não, não sabe não. Porque tava... Doente. De quê? De dodói. De dodói. E ela não anda mais, não? Anda. Como que ela anda? Anda andando. Como é? De gavazinho? De gavazinho, bem de gavazinho. Ei. Como que ela anda? Aí tu sabe de que ela tava doente? Por quê? Não sabe não? Não sei. Por quê era? Dois barriga. Dois barriga. E aí, ó. A tia Netinha tá com dor de barriga? É. Ah, danadinha. Pois, mande... Ei. Mande um recado pra ela, pra ela ficar boa. E assim. Netinha, eu vou fazer um remédio pra ela. Pois faz. Diz aí o que é que é pra ela tomar, pra ficar boa. Acho que é meu remédio. Acho que é de chiclete, de morango. É, de chiclete, de morango. Pois tá bom. Esse aí é bom, é? É, mas tá guardado. Tá, não sei. É, a água é aqui na vó, que tá lá em cima. Então, quando ela tiver com dor de barriga, pega chiclete de morango, fica boa, é? Não, ela tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá? É, tia. É, tu tem que pegar ela de carro pra cá. Tem que vir pra cá. Calma, até o jeito que tu ficar. Me cama e botar nas costas de barro, bebê.